Música Para o estudo de hoje teremos a colaboração dos amigos Kelly Nascimento e João Margo Antixo Passamos a palavra aos facilitadores É uma alegria novamente estar aqui para poder compartilhar Não só os conhecimentos, mas também Essas vibrações, essa harmonia que essa casa nos proporciona E o sentimento nosso é sempre de gratidão Eu recebi uma pergunta agora, é de hoje E a gente sempre gosta de falar que a gente prioriza as perguntas de hoje Tem algumas perguntas aqui que foram feitas nas noites anteriores E que não deram tempo de responder Mas a gente prioriza as respostas de hoje Então quem quiser fazer as perguntas Tem os voluntários aí com bloco, caneta para vocês fazerem Essa aqui é muito interessante, é sobre os animais Os animais, especialmente os cães Também são possíveis de serem influenciados espiritualmente Em seus comportamentos Ou seja, os espíritos influenciam os animais Os comportamentos dos animais, principalmente os cães E uma segunda com, na mesma, no mesmo bloquinho Quanto tempo demora em média Para que um cão alcance o reino nominal Visto que eles não passam pela erraticidade Então vamos lá Primeiramente o seguinte Os animais têm sensibilidade aos espíritos também Então se eles têm essa sensibilidade Eles podem ser influenciados sim Quem quiser entender um pouco mais a respeito disso Pode ler vários livros Que falam sobre os estudos Que existem a respeito dos animais Um que eu já li, que eu recomendo É a Alma dos Animais de Paulo Neto Pode comprar na internet Talvez aqui no centro tenha Lá no Centro Cultural do Livro tem Que é um... Paulo Neto é um estudioso Então ele estuda tudo que Kardec Falou sobre os animais Depois estuda os clássicos Leão, Deni e outros Depois estuda o que o André Luiz Falou sobre os animais Então ele reúne num livro só O que vários espíritos e estudiosos Falaram a respeito da alma dos animais Então é um livro muito interessante Para vocês verem sobre isso Então eles sofrem sim Eles tem rudimentos do que hoje a gente chama mediunidade Então sofrem esta influência Agora A segunda pergunta Qual que é em média o tempo que eles chegam ao Ominal? E ele termina a pergunta interessante falando assim Visto que não passam pela erraticidade Eles não passam pela erraticidade Como o homem passa Porque imagina que o animal desencarna E não há uma oportunidade de reencarne imediato Como é que fica? Ele fica lá aguardando o próximo reencarne O que os espíritos nos dizem É que o reencarne dele é o mais breve possível Que ele não fica muito tempo no mundo espiritual Inclusive depois a gente vê que eles não conseguem manter a forma perespiritual deles Sem a ajuda de um ser humano no mundo espiritual Por isso que eles são reencarnados o mais rápido possível E o que que acontece? Essa questão de média é muito complexa, né? Porque é milhões de anos Não é milhares de anos que a gente chega nessa condição da humanidade E aí se começa a valer aquilo que a gente chama de livre-arbítrio Você não tem mais critérios de definir que um ou outro Quer dizer, depende de cada ser Depende de cada animal Então o que a gente sabe é que os mamíferos superiores Que é o gato, o cachorro, a vaca, o cavalo Eles são os animais que estão mais perto do ominal Que já é mais avançado Então esses vão ser os que vão chegar primeiro E outra informação interessante É que a presença deles perto do homem Está acelerando a progressão deles Se eles estivessem reencarnando numa vida selvagem Ia demorar muito mais tempo Mas como eles estão reencarnando perto do ser humano Isso está acelerando a evolução deles, né? Isso é um outro dado interessante Mas quem quiser saber mais Leia os livros Que os livros têm muito mais informação Uma boa noite a todos Boa noite aos internautas também É um prazer muito grande estar aqui com vocês Para a gente conversar um pouquinho, né? E chegou duas perguntas aqui para a gente A primeira é o seguinte Caso uma pessoa, uma mulher Tenha rejeitado uma gravidez no início Pode sofrer com esse espírito Depois Ou ser perdoada Primeiro, né gente A gente sabe que O amor Ele cobre Uma multidão de pecados, né? E Nós Não somos perfeitos Nós somos cheios de imperfeições E A gente sabe que nada acontece por acaso, né? Esse espírito Antes de vir De lá pra cá É totalmente programado, né? E Há uma aceitação Desses espíritos que vão receber Esse que está chegando Pai, da mãe Não é assim a Deus dará não, né? Aqui a gente é meio bagunçado Com as coisas Do lado de lá não É tudo muito bem organizado Então A gente não sabe qual que é A prova Qual que é a expiação Qual que é a missão De cada um que está chegando aí pra gente Mas a gente Mas a gente vê que Nada é por acaso E aqueles que chegam Dentro da nossa casa Também não veem Assim, né? A Deus dará É tudo muito bem organizado Então essa questão De ser perdoada É lógico que a gente é, né? Aí se a gente for pensar assim Ser perdoada pelo Pai Não é nem questão de ser Perdoada Porque na verdade O que a gente faz Às vezes as besteiras, né? Entre aspas Que a gente apronta aqui Ele nem Nos perdoa Porque Isso aí É como nós, né? Com as nossas crianças Por exemplo Que fez ali Uma coisa errada Ah, eu vou ter que Perdoar A gente nem pensa nisso A gente entende O grau de evolução Daquela criança Um ano Dois anos Três anos A gente sabe Que ela vai fazer coisa errada E a gente vai estar atrás Monitorando e mostrando O que pode O que não pode Da mesma forma É Deus Quando Nos vê Né? Ele sabe Que a gente está Num processo Ele sabe Que a gente ainda está Às vezes Atrasado Às vezes Engatinhando Mas nós estamos O importante É a gente estar Sempre Andando Sempre engatinhando Em direção Né? A A nossa evolução Então É lógico Que a gente Em certos momentos A gente tem Às vezes Pensamentos Né? Que não são muito Legais Mas a gente sabe Que há Sim Um perdão Lógico Há oportunidades Há oportunidades Da gente Voltar A fazer De novo E esse espírito Nos pais Pais Mães Que nos preparamos Para receber Um espírito Imagina 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 você Se a gente Soubesse Toda a sua Trajetória Toda a sua Bagagem Que ele estaria Trazendo Aqui pra gente E se E se fosse Pesado E se O que eu vivi Né? Com esse espírito Tempos Atrás Fosse me prejudicar Nessa agora Então tudo é muito bem Planejado Gente Né? Tudo é muito bem Feito Tudo é muito bem Planejado Até mesmo A maneira Como a gente Chega aqui Não é? Quando a gente Olha pra um bebê A gente Não sente Uma Uma vontade Uma vontade De proteger Uma sensação De ingenuidade De indefesa Isso não é à toa Já chega Mesmo Assim Pra gente Acabar se derretendo Mesmo Né? Por aquele espíritozinho Que tá chegando ali Então tudo é muito bem Planejado E nós temos Várias oportunidades De voltar atrás Nós somos Perdoados Sim Ainda bem Nós somos Perdoados Sim E pelo amor A gente consegue Consertar Muita coisa Muita coisa errada Que a gente faz Né? É E Depende Gente Aqui na pergunta Né? Se vai Ser perdoado Vai ter vingança Do nível Evolutivo Desse espírito Reencarnante Se for um espírito Evoluído Ele perdoa E não vai levar Ódio Nem vingança Agora Se for um espírito Que ainda não Compreende bem As leis divinas Né? Que vai ficar assim Ah, mas ela se comprometeu Em me receber E agora não quis mais E aconteceu Pode acontecer Um processo De vingança Então depende muito Desse espírito Reencarnante Da evolução espiritual Do espírito Reencarnante Essas perguntas Assim Não existe uma Resposta genérica Né? Depende Depende da mãe Ah, e a questão Por exemplo Eu já vi Um caso Contado por um espírito Que a mãe Depois de ter praticado Vários Abortos Resolveu adotar Um orfanato E várias crianças Como se fossem filhos E cuidar deles todos E isso fez com que Ela mesmo Se perdoasse Né? A própria consciência Dela Desse o perdão Para ela própria E ao mesmo tempo Aqueles espíritos Que estavam ali Viu o esforço Dela em cuidar De criança carente E a perdoaram Então Não existe Uma forma Somente Né? É... Tudo na... Na... Na natureza Na sociedade Humana É... Tem uma... Igual ela falou Um sentido Nada é por acaso Uma lei Que leva Né? A perfeição A evolução O aprendizado Então até mesmo As piores Experiências Deus utiliza Para que a gente Aprenda Para que a gente Não erre mais Olha só Essa pergunta Que interessante O pessoal Está filosofando Alto Todo ser humano Vem reencarnando Há anos Né? Há milênios Qual foi O início Dele Um dia Ele foi Gerado Em Deus Pela primeira Vez Qual O início Da alma Ou do espírito Do homem Pois Eterno É só Deus Que não Teve início E Terá fim Quer dizer Não terá fim Né? Não teve início E não terá fim O homem É imortal Mas não é eterno E ele está certíssimo É isso mesmo O espírito É imortal Não é eterno Eterno é só Deus Porque eterno É que não teve Nem início Nem vai ter fim E essa questão É o seguinte Nós não sabemos A resposta Essa aí É uma das questões Mais profundas Né? A respeito Do início Do espírito É A resposta Mais antiga Que a gente tem Mais profunda É a do livro Dos espíritos Quando Kardec Pergunta aos espíritos Superiores Exatamente Sobre o início Dos espíritos E os espíritos Superiores Respondem Dando dois adjetivos Os espíritos Foram criados Simples E ignorantes Simples 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 No sentido De não ser Complexo Ser uma coisa Bem simples Bem básica Né? O início De tudo E dali Foi evoluindo Até a complexidade Que é o espírito Hoje O espírito Do ser humano Ignorante Não é naquele Sentido Pejorativo Quando a gente Critica a pessoa Ou ignorante Nada disso É ignorante De ignorar As coisas Ele não Conhecia nada Ele não sabia De nada Então o conhecimento E a capacidade De Captar Né? De sentir De percepção Foi aumentando Com as eras Então o espírito Ele ignorava Todas as coisas E era muito simples E foi evoluindo Quando repetiram Essa pergunta Agora no século 20 Para o Emmanuel Que é o espírito Orientador Do Chico Xavier Ele humildemente Respondeu Da seguinte forma Se não me engano No livro Consolador Espírito Espíritos No meu estágio De evolução Emmanuel No meu estágio De evolução Não compreendem Ainda muito bem Esse início Dos espíritos Mas existem Espíritos Mais evoluídos Que já sabem E já compreendem Muito bem Esse início Dos espíritos Então isso foi Uma resposta De Emmanuel Mais nova Né? Um pouco mais Moderna A respeito do início Mas também Mas também não diz André Luiz Se não me engano O penúltimo Da coleção Dele É um livro Extraordinário Mas eu Que sou engenheiro Eu só consegui Ler o livro Com elucidário Né? Tem um outro livro Que chama Elucidário De evolução Em dois mundos Que é um livro Que só tem O significado Das palavras Porque é um livro Super complexo Da gente ler E o que Que ele narra? Ele narra A evolução No planeta Terra Desde o início Do planeta Terra E ao mesmo tempo A evolução Que houve No mundo espiritual Então dá pra você Entender Realmente Como é que Se você for Rodando a fita Pra trás Você vai entender Como é que foi Esse início Dos espíritos Mas é uma coisa Muito complexa Tá? A gente mesmo Não sabe Como é que foi Esse início Mas teve um início Há milhões de anos Atrás Mas teve um início Quais os sinais De mediunidade Aflorando? Pra começar A gente A responder Isso daqui Médios Todos nós somos De sentir As coisas Nós somos Médios Porque nós temos Nós somos O espírito Nós somos O espírito E temos Esse corpo Né? Então sentir Todos nós Sentimos Agora Essa Mediunidade Aflorando Né? Isso aqui Pra cada um Existe um grau Diferente Dessa mediunidade Né? É Nós temos aí O Chico Xavier Que a gente sabe O que ele representou Pra gente aqui Qual a mediunidade Que ele Que ele tinha Ele conseguia Mesmo ajudar Milhões de pessoas Com a mediunidade Que ele tinha Que era realmente De De receber Aqueles espíritos Ali Deixar recados Mensagens De conforto Pra aquelas famílias Que estavam ali Necessitando Então O que a gente Tem que entender É que Essa mediunidade É uma coisa Natural De cada um De nós Mas Dependendo Da nossa evolução Nós temos O grau Dessa mediunidade E isso aí Depende muito De cada um De nós Né? A Nete Guimarães Quando ela veio aqui Ela deu uma palestra Lá no Maris de Nazaré Ela explicou muito bem Essa questão Da mediunidade E ela citou Um caso Que assim É Mostrando pra gente Que essa mediunidade Ela pode Modificar também Com o tempo E dependendo Das fases Que nós passamos Aqui Ela deu o exemplo De uma pessoa Que Tinha uma vida Corrida Na cidade Né? No Na correria mesmo Do dia a dia Não tinha muito tempo Não tinha muito tempo Para as outras coisas Para cuidar desse espírito E aí Depois de um tempo Essa pessoa Aposentou E resolveu mudar O estilo de vida Ela Aposentou E resolveu Não Continuar No mesmo trabalho Que às vezes Acontece muito isso Conosco Né? De aposentar E continuar No mesmo trabalho E essa pessoa Optou Por não Continuar E foi viver Uma vida Diferente Longe Da cidade Onde essa pessoa Plantava Estava mais em contato Com a natureza E aí O que aconteceu? A mediunidade Desse espírito Que é dessa pessoa Dessa alma Aumentou A sensibilidade Aumentou Então a gente vê Que Aqui ela está Perguntando Como que eu vou saber Se a mediunidade Está aflorando Ou não E tal Eu acho que a gente Tem que se preocupar mais Com esse sentir E nos permitir Sentir E não ter medo Porque muitas vezes A gente consegue A gente começa a sentir A gente começa a perceber E vai nos envolvendo Um certo medo Do que possa acontecer Com isso Só que a gente esquece Que isso é natural Nós sabemos Nós estamos aqui Nesse salão enorme Aqui hoje Os encarnados Eu estou vendo Os desencarnados Eu não estou vendo não Mas a gente sabe Que são muitos Que estão aqui Nos acompanhando Nessa reunião Então quando a gente Começa a pensar Dessa forma A gente começa A ficar mais tranquilos Em relação a isso Os sinais Aqui tem vários sinais Gente A gente sente A gente pode até ver A gente pode Escutar E muitas vezes A gente pode também Não entender O que que O que que está acontecendo Porque a gente também Para começar Esse medo Ele nos bloqueia Então a gente Começa às vezes A sentir alguma coisa Começa às vezes A perceber alguma coisa E aí por medo A gente bloqueia Ou a gente não quer Não quer saber E uma coisa importante Que é no meio Disso tudo É em Eu querer Saber Identificar Se eu tenho Mediunidade Se a mediunidade Está florando Como é que ela vem Como é que ela não vem É a gente começar A estudar Porque isso é um assunto Muito amplo De muito estudo Então Só mesmo A gente começando A estudar O que os espíritos Trouxeram pra gente Nos livros Ex-principais Do Allan Kardec Estudar Doutrina Espírita É que a gente vai começar A entender Como é que funciona isso Mas o principal É a gente entender Que isso é natural Nós não temos Nós não levarmos Pro lado Do sobrenatural Nossa Será que sou sim? Será que eu sou médico? Será que eu não sou? Como é que é? Como é que não é? Não, é natural É natural A gente sentir O problema É que nós Ainda somos muito Material Material Materialistas O que eu estou vendo Eu não tenho medo não Estou vendo ele aqui Não tenho medo dele não Estou vendo Está encarnado Estou vendo o corpo De vocês De todo mundo Mas no final das contas Nós somos todos espíritos A doutrina espírita Separa o jeito De a gente falar Para a gente não Embananar Quando a gente está aqui A gente fala alma Quando a gente está Do lado de lá A gente fala espírito Mas é tudo a mesma coisa Gente Uma hora a gente está aqui Outra hora a gente está do lá Percebe? E aí a gente tem medo De quê? Tem pessoas que às vezes Tem medo até das pessoas Que amaram aqui na terra Nossa Bão de medo Minha mãe aparecer para mim Mas peraí Você não amava sua mãe? Você não ama sua mãe? Porque Às vezes umas coisas Uns pensamentos que a gente tem Que são contraditórios Que a nossa mente Às vezes está bloqueada Ainda para isso Quando a gente começar a entender Que não tem nada De sobrenatural Não tem nada de Uuuuh Né? É natural, gente Nós somos ele Nós somos Todos nós aqui Somos espíritos Todos nós somos espíritos Mas Nós ganhamos esse corpo Aqui nessa reencarnação Para a gente desenvolver E evoluir O que a gente tem que desenvolver Aqui nesse planeta De provas e expiações Mas nós Cada um de nós Somos um espírito Mais evoluído Menos, mais ou menos Cada um no seu grau Mas cada um de nós Somos um espírito Teste Uma pergunta É que não Não tem como não ser engraçada Existe a necessidade De casar Para a gente evoluir? Está aqui, ó Para conferir Vamos fazer uma enquete aqui O que vocês acham? O que vocês acham? Levanta a mão Quem acha que tem que casar Para evoluir? Ninguém? Que isso? Nenhumzinho? Meu Deus Eu vou fazer do contra Então Eu acho que tem que casar Para evoluir Mas não necessariamente Nessa vida Para deixar para outra Brincadeira Mas é uma pergunta Eu acho extraordinária Porque é o seguinte Obviamente Não é necessário Que a gente case Para evoluir Porque você tem um exemplo Do Chico Xavier Que não casou E olha que vida Extraordinária De caridade De doação Para toda a humanidade Que teve Um outro aí Que ainda está Reencarnado conosco Por pouco tempo Infelizmente O Divaldo Pereira Franco Que também Dedicou a vida A humanidade Aos filhos dele A construção Da mansão de caminho Não casou Agora Provavelmente Tanto Chico E Divaldo Nas várias Reencarnações Pregressas dele Devem ter casado E o fundamento Do casamento É a constituição De família Quando você Geralmente Se casa Com alguém Para que Constituir a família E aí sim A família É Extraordinariamente Elaborada É uma instituição Divina Para Possibilitar A evolução Porque Emmanuel Chama A família Do cadinho Da evolução O cadinho É onde Se coloca O metal Derretido E com esse metal Derretido Se faz Alguma peça De utilidade É no casamento É no casamento Que você vai Burilar Os seus sentimentos É no casamento Que você vai Aprender a amar Para depois Utilizar esse amor Para toda a humanidade A proposta Do casamento É o seguinte O mesmo amor Que você tem Para os seus filhos Você depois Estender ele A todos os filhos De Deus Que são Seus irmãos Então É no casamento Que a gente Exercita isso Né Exercita Por exemplo A capacidade De fazer renúncia Como que é bom O casamento E a família Para a gente Exercitar renúncia Só quem é casado Sabe Então se a pessoa For solteira Né Durante a vida toda Ela não vai ter Essa oportunidade Né De ter É A capacidade De renúncia Ser testado De paciência Na educação Dos filhos Né De viver A diversidade Ali Dentro de quatro Paredes Então É O casamento E a família Principalmente Ela permite Né O espírito Evoluir Muito Mas não necessariamente A gente tem Que Que casar Em todas as vidas E constituir Família Em todas as vidas Porque Família Também Te limita A evoluir Em outros Sentidos Quem tem Família Sabe Da dedicação Que uma família Exige Eu acho Que Chico E Divaldo E outros Grandes Grandes Missionários Eles Abriram mão De ter uma família Porque eles Sabiam Que tinham Que ter Um Uma quantidade De tempo E de doação Muito grande E que se ele Tivesse por exemplo Quatro filhos Cinco filhos Eles não teriam Condições De Produzir Trezentos Livros Isso aí É uma dedicação Muito grande Então Você Pode Passar Algumas vidas Ou várias Vidas Sem família Para poder Aprender Outras Coisas Evoluir De outras Formas Então Não Não Podemos julgar Aquela pessoa Não casou Não sei o que Então não vai evoluir Não Ela pode evoluir Em outras Coisas E aquele que Casou Também pode Evoluir Em todas As coisas Porque tudo São oportunidades De evolução Os desafios Como a família É um desafio Me lembrei de dois livros O desafio Chamado Família Um Depois Não foi suficiente Ele lançou dois O desafio Chamado Família Dois De Joamar Quem lembra O nome do autor Joamar Alguma coisa O desafio Chamado Família Tudo Na verdade É uma provação Provação É o seguinte Você está sendo Provado Aquilo É uma Prova Para você Então Se você Se revolta E Acaba Agindo De uma Forma Não Cristã Com Violência Aquela Oportunidade Aquela Prova Você Falhou E você Falhando Você vai ter Que repetir Aquilo E vai ter Que aprender Em outra Oportunidade Ou não Você pode Naquele desafio Naquela Prova Você Vencer Você Desenvolver A sua Inteligência Você Desenvolver A sua Paciência Você Desenvolver A sua Resignação E Vencer Aquela Prova Enfrentar Aquele desafio Aí Você Passou Aí Você Já Pode Procurar Outros Desafios Outras Oportunidades Então Respondendo A Pergunta É sim Não Sim Não Quer dizer É bom É importante Mas Não Necessariamente Obrigatoriamente Você tem Que casar Para evoluir O objetivo Da encarnação É atingir A perfeição Podemos Chegar A perfeição Na presente Encarnação Essa Pergunta Também É interessante É Porque Na verdade Gente É Aqui A gente A gente Não pode esquecer Que Nós estamos No mundo De provas E expiações Né Então Nós sabemos Que Pela Doutrina Espírita Né Nos esclarece Que É Não é O mundo Não é só Esse daqui Né Tem Vários Outros Habitados Que a gente Não tem Contato A gente Não sabe Mas Pelo que a gente Começa a estudar Né Como a doutrina Espírita Ela é Ciência Filosofia Religião A gente aprende Isso também Né A questão Dos Dos mundos Habitados Que a gente Sabe Que Não é só Esse mundinho Nosso aqui Então Pode ser Que em outros Né Eles estejam Acredito A doutrina Espírita Também Acredito Que estejam Mais avançados Que a gente E é interessante Que a gente Caminha também Para o mundo De Regeneração Há Algum tempo A gente Está caminhando Para o mundo De regeneração Mas aqui Hoje Né Na nossa realidade Hoje Que é de provas E expiações Nós ainda temos Muitos desafios Nós ainda temos Muitos Não Vamos falar Problemas Não Desafios Mesmo Que a gente Tem que Passar Todos os Dias Difíceis Fases Complicadas E Às vezes Falta de preparo Desse Nosso Espírito Então Assim Eu acho Que a gente Ainda vai ter Que voltar Muitas vezes Ainda Nós ainda estamos Engatinhando Mas o importante É a gente Não parar Né A gente Não parar E Essa questão Dessas Desse mundo Que a gente Está nele Hoje Né É trazido Para a gente Como um Verdadeiro Hospital Então Admitimos Né Admitemos Nós Que Estamos Doentes Nós Estamos Aqui Sendo Hospitalizados É um Grande Hospital Então É Acho que Nessa Aqui Não Né Eu Já ouvi Dizer Que os Espíritos Superiores Dizem Que nós Estamos Muito Mais Perto Da Nossa Origem Ou Muito Mais Perto Da Animalidade Do Que Perto Da Angelitude Né Que Seria Um Máximo Assim Que A Gente Enxerga Então Falta Muito Caminho Ainda Nós Estamos No Começo Ainda E Uma Vida É Insuficiente Para Você Aprender Poucas Coisas Nós Vamos Ter Que Ter Milhares De Vidas Ainda Para Aprender Alguma Coisa Quando O Espírito Sai Do Corpo Ele Lembra Das Suas Vidas Passadas Eu Vou Entender Sai Do Corpo Como Desencarna Né Então Quando O Espírito Desencarna Ou seja Quando A gente Sai Desse Mundo E Vai Para O Mundo Espiritual A gente Lembra De Todas As Nossas Vidas Passadas Bom Sim Não A gente Vai Lembrar Mas De Imediato Não A Resposta É Isso Um Dia A gente Vai Lembrar De Todas As Vidas Passadas Mas O que Que Acontece No Livro Dos Espíritos É Que Geralmente Falam De Espíritos Experiores Espíritos Superiores De Um Nível Evolutivo Mais Alto Eles Desencarnam E Rapidamente Lembram De Tudo E Passam Por Um Período De Perturbação Muito Pequeno Já Espíritos Mais Animalizados Menos Evoluídos Eles Passam Por Um Período De Perturbação Longo E Ao Mesmo Tempo Eles Vão Relembrando Muito Vagarosamente De Suas Vidas Passadas Eles Lembram Da Última Vida Daquela Vida Que Eles Viveram Por Exemplo Eu Jomar Se Desencarnar Eu Vou Me Lembrar Dessa Vida Enquanto Eu Sou Jomar Para Me Lembrar De Outras Personalidades Vai Ser Com Tempo Com A Minha Evolução Para Quem Quiser Conhecer Um Pouco Mais Do Que Acontece Depois Do Desencarne Vou Dar Três Referências Bibliográficas Para Vocês Lerem Eu Gosto De Citar Referência Bibliográfica Porque Um Expositor Falando Seja Eu Aquele Ou Palestrista É Uma Coisa Porque A gente Já Leu Muito Agora Agora Vocês Pegarem Um Livro E Lê Vocês Vão Ter Um Conhecimento De Com Profundidade Com Conhecimento De Causa Muito Mais Profundo É Muito Mais Sólido Né Por Isso Que A gente Sempre Recomenda Leitura E A Leitura Gente É Um Hábito Tá A Gente Como Eu Não Gosto De Ler Mas Leia Cinco Página Por Dia Se Você Ler Cinco Páginas Por Dia Primeiro Você Vai Aumentando Para Cinco Dez Quinze Sem Perceber E Depois Dentro De Um Ano Você Já Leu Um Tanto De Livros Você Não Gosta De Ler Começa A Ler Romance Principalmente Os Romances De Emmanuel Né Há Dois Mil Anos Que Conta A História De Jesus Maravilhoso Lindo Paulo Estevam Que conta A história Do Paulo Apóstolo Né Cinquenta Anos Depois Que conta A história Do Escravo Esqueci o nome Dele Vai ficando Velho Alguém Lembra Bom A Renúncia Que conta A história De Alcione Melhor Romance Que Eu Já Li Na Minha Vida Que Vai Tocando O Coração E É Gostoso De Ler Aí Depois Vocês Pegam Os Livros Mais Mais Pesados De Instrução Vou Dar Um Simples Que Todo Mundo Lê Minha Filha Lhe Tava Até Lendo Não Sei Se Já Terminou Violetas Na Janela Simples Né Quem Já Leu Olha Que Bom É Narra O Desencarne De Uma Menina Que Vai Chegando Num Plano Espiritual E Vai Mostrando Pra Ela É Como É Que É O Mundo Lá Como É Que Ela Vai Adaptando Ao Mundo Espiritual Uma Linguagem Muito Simples Se Quer Ler Uma Linguagem Um Pouco Melhor Mas Vai Narrar A Mesma Coisa De Uma Forma Mais Elegante E A Vida Continua De André Luiz O Último Livro Da Coleção De André Luiz Muito Legal Também E O Último Já Que Tá Falando Aqui De Desencarne Tem Um Livro Que Chama Morri Agora Eu Esqueci O Nome Da Da Autora A Médium Mas Narra Várias Experiências De Espíritos Que Desencarnaram E a Situação Deles Tá Mas O Título Do Livro É Morri Agora Vocês Podem Pegar Esse Livro É Capítulos Pequenos Cada Capítulo Um Tipo De Morte Vera Lúcia Não é Vera Lúcia Você Já Olhou Na Internet O Google É Maravilhoso Né Gente Quem É Velho Igual Eu Quase Cinquenta Anos Quem Lembra Quem Foi Numa Biblioteca Pesquisar Enciclopédia É Só Nós Viu Gente Os Meninos Nós Nem Sabe O Que É Enciclopédia Nunca Foram Numa Biblioteca Pesquisar Enciclopédia Barça Quem Lembra Da Barça Agora É Mr. Google Morri Agora Aí Já Tá Lá Vera Lúcia Machado Fantástico O Doutor Google Mas Era uma Experiência Boa Ir na Biblioteca Fazer Pesquisa Com Colega E tal Copiar No Caderno Ninguém Faz Mais Isso Muito Bom Ó Então Mais Uma Aqui De Casamento Você Quer Com Emenda Deixa eu Ver Não Dá Tempo Você Responder A sua Pode ser Mais Breve Eu Respondo Essa Boa Noite Reencarnar É Pressuposto Para Evoluir Ou O Espírito Desencarnado Pode Pelo Trabalho No Mundo Espiritual Evoluir Mesmo Sem Reencarnar É A gente Evolui Aqui E Quando a gente Desencarna A gente Evolui Sim Do lado De lá Mas Chega Uma Hora Que Não Tem Como Mais A nossa Evolução Maior Se Dá Aqui Mesmo Às Vez Até Mesmo Por Esse Corpo Que A gente Recebe Nos Impede Às Vezes Até De Fazer Algumas Bobagens Mas Nós Não Deixamos De Evoluir Do Lado De Lá Não Aí A gente Fala Mas Aí A gente Tem Nosso Libre Arbítrio Se Se Lá Lá Não Quiser Voltar Para Car Mas Chega Uma Hora Né Gente Que Assim É A Nossa Volta É Nós Temos O Nosso Livre Arbítrio Até Certo Pronto Porque vai ter uma hora que a gente vai ter que voltar Mesmo a gente não querendo Mesmo a gente espermeando Porque a gente sabe que existem espíritos rebeldes do outro lado Que não querem voltar Mas chega uma certa hora que a gente A doutrina espírita esclarece para a gente Que a reencarnação é compulsória Chega uma hora que a gente vai ter que voltar Não tem como a gente ficar só trabalhando E evoluindo do lado de lá Então isso aí a gente já pode ir amadurecendo Nossa cabecinha E ir nos preparando para isso Para a gente não perder tanto tempo Para a gente não passar tanto tempo Às vezes do lado de lá sem trabalho E perdendo tempo mesmo do lado de lá Então vamos tentar Colocar a nossa cabecinha no lugar A gente evoluir aqui Porque do lado de lá a gente não muda muita coisa não Sabe gente? Às vezes a gente pensa assim Ah, do lado de lá vai ser tudo mais fácil Vou conseguir evoluir mais Mas o nosso espírito é o nosso espírito A nossa essência A nossa essência Não é porque eu estou aqui encarnado E vou passar do lado de lá E vou ser diferente não Meu espírito ele é Vai continuar da mesma forma Com as mesmas Com as mesmas imperfeições E também com as mesmas qualidades Não muda muita coisa Então tentemos acertar mais do que errar aqui Para a nossa passagem ser mais breve E a gente conseguir aproveitar mais essa oportunidade que a gente tem Que a maior oportunidade que a gente tem Que nos é dado É a oportunidade da reencarnação É onde eu vou começar tudo de novo É como se a divindade viesse e falasse Olha, você errou Mas você vai poder voltar atrás Você vai poder continuar Você vai poder começar de novo Vai lá E faça Faça melhor Se esforce Tente fazer melhor Mas vá Sem medo E com o coração Aberto Para o que vai Chegar E a gente concorda, viu gente? Muitas vezes a gente do lado de lá A gente concorda A gente às vezes não concorda muito É quando a gente chega aqui Porque a gente esquece muita coisa E a gente acha que a gente não precisa passar por aquilo não Que nós somos bonzinhos e não precisamos daquilo Então o problema maior É do lado de cá mesmo Estamos encerrando Infelizmente gente Não vai dar tempo de eu esclarecer mais aqui Sobre a questão que o casamento É preferível à libertinagem e à prostituição Com certeza Porque a libertinagem e à prostituição Elas são armadilhas que levam os espíritos Que a praticam Em problemas muito sérios Não só problemas para essa vida Mas para outras vidas também Então assim, infelizmente por questão de tempo Nós temos que encerrar Mas eu vou deixar essa pergunta aqui Porque um outro dia o expositor Ele pode falar um pouco mais dessas consequências E também da relação com o casamento Mas infelizmente por questão de tempo Não vai dar para a gente responder na noite de hoje Muito obrigado Agradeço a todos Também aos internautas que nos ouviram Uma boa noite Muito obrigada A todos E aos internautas também Sous-titrage Société Radio-Canada